Eu estou aqui com o seu Geraldo, que é o proprietário da JG Decorações, e a gente está aqui conversando sobre a qualidade dos produtos com que ele trabalha. Ele estava me dizendo, gente, olha só, vieram os pais comprar, agora estão vindo os filhos. Isso é uma tradição, não é, seu Geraldo? Exato. Quando nós trabalhamos com qualidade, então a pessoa sabe aquilo que é bom e cria uma confiança, né? Então há indicação. Os filhos, os parentes, as pessoas que nos procuram, porque sabem que nós vendemos um produto confiável. Então isso é importante para nós, né? Qualidade. E o que eu vou encontrar aqui, seu Geraldo? Aqui nós temos, olha, nós temos forro de PVC, nós temos divisórias, nós temos persianas, nós temos o piso laminado, nós temos o piso laminado diferenciado aqui, que é o piso acústico, que serve tanto para escritório, como para residência. Nós temos também o piso vinílico em régua, que nós temos aqui. Que é esse piso aqui. É esse piso aqui. É um piso de alta resistência, ele não risca. Esse produto tem 20 anos de garantia. O sistema de instalação em clique é super rápido e fácil, pode instalar sobre qualquer piso. Então é um produto muito prático mesmo. Não tem problema com a unidade, não é, seu Geraldo? Também não tem problema com a unidade, isso que é importante. Tem estoque? Tem estoque, pronta a entrega. Promoçãozinha? Promoção dele é 20% de desconto, para você que ouviu aí, que está assistindo aqui na rede TV Show. Não é promoçãozinha, é uma super promoção. Então corre para cá, vamos passar o endereço, seu Geraldo. Aqui é o Gustavo Maciel, 2180, loja 5 no 21 Center. Telefone? 32243010. JG Decorações? Garantia de qualidade. Obrigada. Obrigada.